Vão ganhar mais, não vão? Dizem que não, que enfim, é uma questão apenas de uma alternativa com a possibilidade de ganhar mais 10 folgas por mês para quem acumula lá algumas funções. E daí vale dizer o seguinte, né? A Jovem Pan foi a vira em um balanço. Será que os deputados estaduais fizeram uma análise do trabalho deles de maneira parecida com a do eleitor? Então você que acompanha a Assembleia, você que cumpriu o seu compromisso com a Zunas, paga seus impostos, pense aí como você está avaliando o trabalho, você está feliz, satisfeito, propostas interessantes, né? Você tem alguma observação ou outra a fazer? A gente vai perguntar inclusive para os próprios parlamentares. A gente vai começar ouvindo o que disse o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Adhemar Traiano a respeito dos trabalhos. Eu acho que o balanço é produtivo. É claro que nós temos aí uma leva de novos parlamentares que vieram com o ímpeto enorme de apresentar serviço à população paranaense. Nós tivemos o episódio da possibilidade do orçamento impositivo, que também a maioria dos novos deputados propuseram esta possibilidade de uma PEC, que nós tivemos que administrar com muita habilidade, porque o governo entendia de que não era bom fazermos um orçamento impositivo, até porque o governo tem programas de governo. E os deputados são atendidos através de programas de governo. Então, houve um entendimento, uma consciência plena da maioria dos deputados. A PEC não prosperou. Eu acho que nós temos uma Assembleia bem produtiva, de boa qualidade, com algumas exceções que é normal dentro do parlamento. Bom, o deputado Alexandre Cury, do PSD, primeiro secretário da Assembleia, também ressaltou ali como é que foi a avaliação dele. Vamos ver o que ele fez aí de avaliação em torno do trabalho na Assembleia. Um balanço positivo, a Assembleia avançou muito. Nós criamos três novas comissões aqui na Assembleia Legislativa, Igualdade Racial, a Comissão do Idoso e a Comissão de Minas, Energia e Água. Criamos uma comissão de transparência, que tem um prazo até dezembro, para avançar em várias informações. Lançamos a Assembleia Itinerante com muito sucesso. Anunciamos, depois de 40 anos, o concurso público aqui na Assembleia Legislativa. Avançamos na transparência, na informatização. Aprovamos projetos extremamente importantes. Acabamos de aprovar a LDO. Então, avançamos em pontos positivos aqui. O primeiro semestre extremamente positivo. E, claro, teremos aí um segundo semestre e muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Bom, é isso que se pergunta. E a oposição? Será que achou a mesma coisa? A gente ouviu o deputado Alisson Chiorato, do PT, que já foi líder da oposição, e aí ele trouxe a avaliação dele. A oposição acertou, sempre trouxe a verdade no debate, sempre cobrou coerência nessa casa, do governo do Estado. Fizemos o possível, combatemos o bom combate. Claro que o combate ainda não terminou, e nós vamos continuar sendo a oposição firme, forte, construtiva. É importante que é uma oposição crítica, e apresenta os problemas e os caminhos. E a oposição aqui é coerente. A hora tem que votar a favor, porque vai votar vários projetos a favor. Projetos que a gente tem, que são bons, serão votados a favor. Nunca tivemos uma oposição tão construtiva como a gente tem hoje, dentro da Assembleia, na minha avaliação. Bom, e aí para terminar, a gente vai ouvir o líder do governo, o Ratinho, na Assembleia, o deputado Russem Bacri, que também comentou aí como é que foi esse primeiro semestre de trabalho dos deputados estaduais. Muito satisfeita, né? Nós, até o presente momento, todos os projetos que aqui foram apresentados, nós não perdemos nenhum projeto, nós não tivemos nenhum veto derrubado, nenhum requerimento que perdemos. Enfim, eu tenho que agradecer a todos os colegas, e tenho que ressaltar o respeito da oposição também. A oposição fez uma oposição séria, sem destruir nada, né? Então, acho que nós conseguimos avançar bastante, e terminamos de maneira bem equilibrada esse conversamento. Então, tá aí, Eduardo Escola. Todo mundo se autoavaliando muito bem, o desempenho e a vida na Assembleia, pelo visto, só melhoraram, os trabalhos também, foi todo mundo amplamente produtivo. Um balanço positivo de todos os deputados que foram ouvidos da situação, da oposição, dá para perceber que todos estão muito satisfeitos com o trabalho que vem desempenhando e com os resultados do que a Assembleia fez aí nesses primeiros seis meses do ano para os eleitores e para os paranaenses. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que nota você daria para o seu trabalho nesses primeiros seis meses? Puxa vida, para o meu trabalho, eu daria uma nota sete. Sete? Sete. Pela fala dos deputados ali, eu entendi que também eles estão na média. Porque todo mundo está muito satisfeito. Estão me dando nove aqui, estão me dando nota nove. E aí? Nove. E aí? Eu não ficaria feliz com nove, não. Eu não sei se eu... A minha avaliação do meu trabalho nesse primeiro mês aí, nesse primeiro seis meses do ano, talvez, eu também ficaria na casa dos sete. Mas na fala dos deputados não parece isso, né? Parece que eles estão acima, muito acima da média. E não é bem assim, né? Os deputados, eles têm muito a trabalhar, têm muito a fazer. Muitas pautas que passaram em que a discussão, o debate pareceu superficial diante do tamanho do problema. Então, assim, ó, eu vou sempre deixar político que ganha para trabalhar e servir ao povo na nota um pouquinho abaixo da média ali, porque tem sempre a melhorar. 6.8. E a sua nota para você, Eduardo, escola? Eu disse 6.6,5, por aí. 6,5? Eu também, eu sempre acho que eu tenho que melhorar. Eu nunca estou feliz com o meu trabalho. E eu sei que eu posso entregar muito mais. Às vezes a gente vem trabalhar um pouco cansado, um pouco preocupado. Não, acho que nem é pela condição pessoal. Eu falo produtividade mesmo. Não, às vezes tem coisas que você tem alcance, entendeu? Ah, puxa, eu gostaria de fazer uma coisa assim e tal. Mas, assim, tem que trabalhar com o que é sustentável, né? Com o que você consegue entregar para a audiência. Eu acho sempre que dá para a gente fazer melhor, porque eu também não vou falar, não, estou ótima aqui. Nota 10 para mim. Nota 10 para mim, não preciso melhorar em mais nada. Ninguém viu você falando a nota 10, porque a câmera está o tempo todo na minha cara aqui e eu não estou falando. Então, troca aqui para a gente, obrigada. Então, é isso, né? Você, enfim, acho que você da audiência também, se você estiver ouvindo e fizer uma reflexão. Ah, numa D360, numa avaliação, né? Que nota você dá para você? Vai pensar, acho que eu faço muito bem o que eu faço, mas eu poderia melhorar. Mas eu acho, me chama a atenção uma pessoa que fala assim, não, foi incrível, eu produzi demais. Eu sou maravilhosa. Eu arrasei. Olha, eu queria ter essa confiança. Não existe essa confiança. A gente tem que saber se o eleitor e também se os paranaenses beneficiados por tantas benesses e leis boas e uma atuação tão, enfim, coerente e tal, estão em sintonia com a Assembleia, né? Porque se tiverem, que bom, então, para os deputados que estão lá, politicamente e também de retorno para os deputados. Aí a nossa audiência pode mandar para a gente um WhatsApp também, dizendo que nota dão para os deputados. Ou como é que percebe, estão dando nota 10 também, 41-984-18-1071. Ou então lá na live do YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. O pessoal na live está dizendo, o melhor é a modéstia dos deputados. Então, entra lá e diz também, porque se o trabalho é bom, e, enfim, como a gente viu ali que foi seis meses de muito trabalho intenso, dedicação e tal, você também pode colocar ali, porque você acompanha a política da audiência, a sua percepção. Manda lá para a gente também, se você está em sintonia com o pensamento dos nossos representantes. Eu sei fazer conta ou não sei fazer conta? Mas não são seis meses, né? Não, a gente está chamando, é, porque começou fevereiro. Os deputados começaram a trabalhar em fevereiro. Vamos diminuir aí, são cinco meses de trabalho, meus senhores deputados. Isso, é o primeiro semestre. É, primeiro semestre. Tá, para ser bem preciso. Não, mas eu gosto de ser preciso quando a gente fala de dinheiro público, porque foi um mês depois, né? Aposto que foi um meizinho depois. Muito bem, 11 horas e 48 minutos. Eu só quero trazer o seguinte aqui.